E olha, foi anunciado agora há pouco o fim do racionamento de água em Rio Preto, viu gente? É que o volume de chuva registrado no pluviômetro no fim de semana foi de 27,4 milímetros. O acumulado no mês de outubro todo é de 74,4 milímetros. Ou seja, no Lago 1, por exemplo, o nível atual da represa municipal está 10 centímetros acima do vertedouro, ou seja, está vertendo água, gente. Já no Lago 3 está 8 centímetros acima. O SEMAI retomou a captação do Lago 1 da represa municipal que abastece a estação de tratamento, viu gente? A vazão atual é de 370 litros de água por segundo. Está melhorando conforme a chuva vem. Foram aí 38 dias em que os moradores de várias regiões da cidade ficaram por algumas horas sem água nas torneiras, viu? No período de racionamento, o SEMAI notificou 99 moradores que estavam desperdiçando água. Gente, mas não teve multa. O que importa é a conscientização das pessoas e isso que vale a pena. Apesar do fim do racionamento, a autarquia pede que os moradores de Rio Preto continuem usando água de forma consciente. Combinado? Nada de ficar batendo aquela água na calçada, lavando rua, deixando o quintal encharcado, porque realmente tem que economizar. 2020 foi um dos piores períodos de seca nos últimos anos. Foram 120 dias praticamente sem chuva, com tempo bastante seco e com os termômetros chegando a atingir 43 graus na maior cidade da região.